As pessoas que estão aqui foram selecionadas por viverem em situação de extrema pobreza. A Natália mora com as filhas num assentamento em uma barraca de lona. A minha situação está meio precária, porque eu ainda estou no alicerce, ainda moro no barraco de lona com as três crianças e fico lá. Foram distribuídos lanches, cestas básicas, cortes de cabelo gratuitos e roupas que vieram de doação. Minhas cortinhas, tudo ficou só cinza, tinha queimado. Então foi muito bom? Foi muito bom, por isso eu vim atrás, né, buscar. Pra mim comecei. As crianças brincaram, receberam presente e se lambuzaram. Um dia feliz. Estava gostoso o algodão doce? Estava uma delícia, não estava? Eu estou vendo, porque borrou a cara toda. Nessa época de festas em que muitos estão com as mesas fartas, outros tantos não teriam o que comer na noite de Natal se não fosse o que ganharam. Que Deus triplique cada sexta dessa, né? Porque o que eles fizeram nos alegra e enche nossa mesa, né? Tem até panetone. Até panetone. Você gosta? Eu gosto. Essa foi a última ação do ano do Grupo de Evangelização da Igreja Universal. A virada solidária aconteceu em todo o país, resultado da união de esforços de milhares de voluntários. A maioria deles saiu do meio desse povo, né? Eram pessoas também que viviam em situação vulnerável, passaram por desemprego também, situação difícil. Então, foram acolhidas e hoje eles podem também transmitir para essas pessoas que estão sofrendo um pouquinho de amor, de dedicação desse trabalho social. Essa ação de Natal é especial, mas o grupo trabalha o ano inteiro. Todos os meses a gente está fazendo esse trabalho, levando mantimento, né? Para aquela pessoa que precisa e também dando uma palavra de fé, de conforto, de consolo. Porque muitas das pessoas que estão aqui não tem problema só natural, só a fome. Quando ela chega nesse estágio, ela já está com depressão, com ansiedade. Então, ela precisa de uma palavra de fé para que ela possa ver também uma luz ali no fim do túnel. Além do alimento, eles recebem apoio emocional, porque é uma época do ano em que podem aflorar a tristeza e a revolta diante de tantas necessidades. É um momento, muitas das vezes, difícil para essas pessoas que estão aqui, porque às vezes essas pessoas vêem, às vezes, outras famílias lá fora, tendo o que comer, sendo assistida e às vezes surge uma pergunta. E eu? Será que Deus me esqueceu de mim? Será que Deus não está olhando para mim, não está olhando para os meus filhos? Será que, às vezes, muitas pessoas perguntam assim, que mal eu fiz a Deus? Não é verdade? Mas nesse momento, esse evento aqui, nós então fazemos esse evento para estender a mão em favor dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. O Lino veio há três meses com a família da Venezuela. Está totalmente desamparado. Está não, estava. Hoje, vocês comeram? Eu comi um pouquinho. E vai levar para casa também? Tem. Momento de festa e fartura para muita gente e aqui uma realidade completamente diferente. Exatamente. Há uma diferença muito grande, um disparate muito grande. De um lado, uma sociedade que tem tudo e até desperdício, do outro que vive numa grande necessidade. A Igreja Universal está sempre com essas pessoas. Nós estamos sempre dando apoio a essas pessoas. O trabalho da EVG, ela abrange os moradores de ruas, abrange o trabalho nos asilos, nos hospitais e também essas pessoas que passam por dificuldades. Por exemplo, tem muitas pessoas aqui que o marido está preso. Então, a família fica desprovida. A família passa por necessidade. Então, vem o Unisocial, vem a situação dessas famílias, faz o cadastro e prepara uma cesta básica para eles poderem ter assistência que, até então, eles não estão tendo.